Oi pessoal, bem-vindos ao canal! E no vídeo de hoje eu trago uma novidade aqui pro canal. Essa loja que está aqui atrás de mim se chama Michaels e é uma loja muito, muito popular aqui nos Estados Unidos. Nessa loja você encontra muita coisa de artesanato, muita mesmo. Qualquer projeto que você tenha em mente pra fazer, eles têm aqui, pessoal. E uma coisa muito, muito legal que eles fazem aqui são as Grab Bags. O que seriam as Grab Bags? Seriam caixas, pessoal, ou sacolas, dependendo do que eles fazem, né? Uma vez por mês eles fazem, tipo assim, todas as coisas que estão na promoção, eles colocam dentro dessas caixas. E eles vendem por apenas 5 dólares. Então é muita, muita coisa. Nessas caixas vêm recheadas e tudo por apenas 5 dólares. Então eu tô aqui hoje, vim cedo já, porque muitas pessoas sabem disso e vêm buscar as caixas deles. Espero que eles tenham e eu espero que elas estejam recheadíssimas de coisas maravilhosas. Cheguei a pensar, mas tá todo mundo pegando tudo ali, ó. Tá cheio de gente. Isso é divertido, eu vim aqui ontem 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 Eu estou pegando as mais pesadas pessoal, essa aqui está levinha. Dá para dar uma ideia assim do que tem por dentro, olhando por fora, sabe? Elas estão pegando os carrinhos cheios aqui, então eu escolhi essas aqui que estão bem pesadas para a gente abrir, estou ansiosa para ver o que tem dentro, vou pegar quatro, todas são bem pesadas, essa não está tão pesada. Acabei de sair da loja pessoal, é aqui onde tudo acontece, olha quanto que deu. Bem aqui em cima fala, quatro, cada uma por cinco dólares, então o total é de R$21,85 pelos quatro sacos. Gente, eu estou numa curiosidade só para saber o que tem dentro desse saco aqui, dá para ver mais ou menos, mas não pode ficar esquiando, só tem que pegar e vamos ver o que a gente encontra aí. Então pessoal, eu vim aqui ontem na loja de manhezinha, eles falaram volte amanhã e ligue antes, então eu fiz isso hoje. Mas eu liguei antes, porque a loja abre às nove, eu liguei antes das nove e ninguém atendia nada. Então eu falei, ah não vou perder tempo, eu vou lá? Porque se ela falou que ia estar lá amanhã, é porque vai estar lá gente, ela trabalha lá, ela sabe da coisa. Então hoje não deu outra, vim aqui cedinho, assim que eu entrei na porta já vi um monte de mulher lá, igual vocês viram. Então pessoal, não pode perder tempo, tem que sair correndo, se você vir aqui meio-dia você não vai achar mais nada. Então pessoal, vocês viram a loucura que foi, acabei de chegar em casa, estou aqui com os quatro sacos, todos estão bem pesados, não sei tudo o que tem aqui dentro, porque a gente lá só vai pegando, então dá para você ter uma noção das coisinhas que tem por dentro. Tudo novinho gente, tudo novinho. Então deixa eu só escolher aqui, eu vou abrir dois sacos nesse vídeo e dois sacos no outro vídeo. Então esse daqui, porque é muita coisa para mostrar para vocês. Esses dois vai ficar para depois, vamos abrir esse daqui agora. Então vamos lá, ver o que tem dentro dos nossos sacos surpresas, estou muito animada para ver. Perguntei para eles pessoal, de quando e em quanto tempo isso acontecia. Eles falaram que acontece uma vez por mês, às vezes de dois em dois meses, depende da época eles falaram. Por exemplo, se tiver coisas no dia dos namorados, dia dos pais, Natal, assim sabe. Então eles colocam essas coisas tudo para promoção de 80% de desconto, 90% de desconto, foi o que a funcionária lá falou para mim. Então essas coisas que eles pegam e colocam dentro desses sacos aqui. Então são coisas da promoção. Eu estou vendo uma coisa estranha aqui. Olha, 2021, já não gostei desse negócio, até porque em breve vai ser 2022, né. Não usaria. São coisas tipo que de formatura, ela falou que tinha hoje. Então vamos lá, né. Olha, jogo de pratos. Ó, esse jogo de pratos custa R$ 9,90 pessoal. R$ 9,90. Não sei se deu para vocês verem direito aí. Seis peças. São branquinhos, tipo, brilhosos, lindos. Ó. São aqueles uns que você coloca embaixo, né, ele decora a mesa. Bonito, viu? Valeu a pena esse aqui. Seis peças, R$ 9,90. Então, super achado aí já nessa sacola aqui. O que mais que tem? Só na sacola. Tem coisa para decorar de formatura, para colocar na grama. Hum. Não tão bom. Então o que valeu a pena aqui, né, é um quadro de formatura também. Parabéns para a classe 2021. Ó, um quadro. Coloca a fotinha aqui e preenche aqui, ó. Por enquanto tá... E esse jogo de copinho aqui que custa R$ 4,99 para colocar coisinhas de escola. Vários copinhos organizadores, né. Desse jeitinho aqui, ó. O que mais? Tem mais alguma coisa? Não. Só foi isso dessa primeira sacola, pessoal. Então, não tinha tanta coisa. Só essas coisas aqui, ó. Então, praticamente, foi um saco de R$ 10,00, né. Ou talvez... Sei lá. Porque se for somar, né. Aqui, esse daqui custa quanto? R$ 14,99, né. Se você for lá comprar na loja agora. Esse daqui deve ser o quê? R$ 14,99 também. Então, aqui já são tipo R$ 15,00 por esse. Mais os pratos, R$ 10,00, né. Já seria R$ 40,00. Esse treco aqui eu nem sei quanto custa, porque não tem etiqueta. E esse aqui, R$ 5,00. Então, R$ 45,00, né, dentro de uma sacola. E eles venderam por apenas R$ 5,00. Então, é bem surpresa, né. A única coisa que eu vou usar mesmo, realmente, esse daqui. O resto eu vou doar tudo, pessoal. Então, vou deixar aqui na cozinha já, porque eu gostei dos pratos. Vamos lá para a segunda sacola. Essa aqui tá pesadinha, viu? Então, o que que temos aqui? Color Smash. Alguma coisa de cor. Ai, difícil saber, né. Tá novinho, super lacrado. As cartas são tipo desse jeito aqui. Daí, você tem que bater a sua mão quando, ó. Smash fast, né. Bata rápido. Para ganhar o jogo. São cartinhas. Um joguinho. Aqui tem o que? Máscara Reusago. Ó, esse aqui é útil para criança, né. Vou deixar as coisas úteis aqui do lado. Ai, tem umas... Ai, que fofinha. Amei. Olha que fofinha. Ai, porque eu tenho a minha aqui grandona, né. Essa aqui é a filinha. Custa R$ 9,99. Só essa florzinha. Não sei se tem preço nisso daqui. Tá sem preço. Mas amei, amei. Porque eu amo costela de Adão, gente. Eu amo costela de Adão. O que mais tem aqui? Bandeirinhas. R$ 1,99. Bandeirinhas. Aqui temos... Charades for Kids. Charadas para as crianças. Dois coisinhas assim. Ah, não sei como que é. Calma aí, vamos abrir. Novinho, lacrado, gente. Tudo é novo. Incrível, né. Charadas para as crianças. Então, são cartas. Vem um dado. Tem as regrinhas. Patinho. Um tempo aqui, ó. Então, acho que é um joguinho educacional para as crianças. E tem dois aqui, ó. Legal, legal, né. Dois esse daqui. Essa sacola tá recheada, gente. Tic Tac Toy. Ai, eu adoro esse. Olha. Jogo da velha, gente. De latinha. Bonitinho. Muito, muito legal. Coisa de criança. É... Aqui joguinhos de palavras. Não. Da Forca. Olha que legal. Joguinho da Forca. Muito fofinho. Tudo de latinha também. Adorei. Adoro esses joguinhos. É... O Chico tá aqui abrindo essa cola também. Tem alguns adesivinhos, será? Coisinhas para decorar. Tá falando aqui. 99 centavos cada um. Ó. De donut. E esse daqui. Muito, muito fofinho. Tem mais. Nossa, tem bastante coisa, gente. Virtual Learning in Progress. Coisinhas para colocar na porta. Custa 4,99. Tem dois aqui dentro. Aqui, o que que é isso? Uma lozinha. 4,99 também, ó. É... Tem as letrinhas tudo aqui atrás. Daí você quebra as letrinhas e começa a escrever suas frases aqui. Muito fofinho. 4,99. O que mais? Temos folhas. Porque lá é uma loja, né, pessoal? De artesanato. Muita coisa de artesanato. Oito peças. Custa um dólar cada saquinho desse aqui. São folhinhas. Aqui temos colors and shapes. Livrinhos sobre cores e formatos. Esses daqui são o quê? São de bichinhos. Coisinhas para as crianças, né? Aprender. Muito fofinho. Bem educativo. E aqui tem mais um negocinho de decoração. Nossa, tem um monte desse. Daquele de colocar na porta. Ó. Um monte. Aqui tem mais uma plantinha. Ó. Fola embaladinha. Nozinha e folha, gente. Olha aí a plantinha. Duas plantinhas. Tem mais. Uh. Maravilha. Maravilha. Esses daqui são sabão, pessoal. Pra lavar a mão, ó. Dois sabão. Pra lavar a mão. Um de camomila e um de coco. Bastante coisa nessa sacola, né? Uma florzinha. Mais adesivinhos. Bastante, né? Aqui tem um negócio de escola. É. Tipo assim, ó. Esses negocinhos, sabe? Pra decorar. Coisa de formatura. Ó o preço aqui, ó. 9,99. Mais dois coisinhas de charada, né? Que eu mostrei pra vocês. Tem quatro só dentro da lista. Aqui tem um livrinho de nota, ó. Que bonitinho. Com glitter. Você abre cada página, né? Escreve. Ó. Cheio de linhas. Bem fechadinho. 1,99 ele custava. Esse daqui são fitinhas também de formatura. Custa 3,99. E aqui tem um potinho. Então, tudo isso daqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui em cima, estava dentro dessa sacola. Bastante coisa. Eu acho que dentro dessa sacola aqui deve bater, né? Uns 100 dólares, pessoal. Porque cada coisinha, tipo assim, isso aqui custa 10. Mais 10. Já dá 20. 9,99. Esse daqui 14,99. Então, facilmente bate 100 dólares aqui, com certeza. Então, essa foi a minha primeira vez, né? Gravando esse tipo de vídeo. A primeira vez fazendo isso, né? De ir lá no Michael's. Eu já ouvi várias vezes eles postando na internet. Porque eles anunciam, né? Não a loja. O pessoal realmente vai lá e anuncia como eu estou fazendo agora pra vocês. Então, tem que ir cedo. Porque se você for lá meio dia, realmente você não vai achar mais nada. Eu amei a experiência. Foi bem divertido. Amei os pratos. E esse vai ser um novo tipo de conteúdo aqui pro meu canal. abrindo as sacolas misteriosas da Michael's. Não é o tipo de vídeo, né? Que vai ter sempre aqui no canal. Mas sempre que eles lançarem, né? As sacolas, as caixas. Porque às vezes eles colocam em caixa também. Sempre que tiver, eu vou correr atrás e vou lá buscar pra ver o que a gente acha dentro dessas sacolas maravilhosas, cheias de coisas novas. Produtos que dá pra doar, dá pra vender, dá pra fazer o que você quiser. Eu achei demais. Então, não percam o próximo vídeo. Ainda tem duas sacolas aqui, ó. Pensadas pra mim abrir pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aí pra Jay Crisa. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem os próximos vídeos, tá bom, pessoal? E eu vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau!